na minha visão lá a moita ele vale 4k do né meu preço levando em conta é o valor afetivo certo dois mil dólares a história do na verdade fala em mais um história do boneco mais dois mil dólares quatro mil preço do boneco né 1.250 dólares 1250 dólares eu acho o preço justo certo já pensou em parcelar o gol de para caixar a sua conta que você pode vem para o reidoscoens.com.br